Oi, pessoal! O passo a passo de hoje vai ser essa linda necessaire com visor transparente. Com essa mesma medida, eu fiz essa com caixinha de leite de 6 centímetros, essa com 5 centímetros e meio e essa com 5 centímetros. Ah, mas no final do vídeo eu vou mostrar o tamanho final de cada uma das peças. Você pode fazer com várias cores que fica linda. Vamos lá? Bom, aqui estão todas as medidas. Inclusive, elas vão estar disponíveis na minha página do Facebook Sandrinha Atelier. Eu vejo a descrição do vídeo. Bom, primeiramente, eu vou começar pela alcinha. Eu vou dobrar e passar a costura. E vou reservar a alça. Agora, eu vou costurar o plástico cristal em cima na parte de cima da necessaire. Em seguida, colocar o forro e também passar a costura. Agora, eu vou ajeitar dessa forma e rebater. Agora, na parte de baixo, vai ser o mesmo processo. Vou colocar o plástico cristal de frente para o sintético. E passar a costura. Em seguida, também, passar o forro. E rebater. Ajeitar bem para o forro não aparecer na parte da frente. Agora, eu vou destacar o zíper e colocar o lado direito do zíper junto com o lado direito do sintético. E passar a costura. Em seguida, vou virar e rebater. O outro lado também. Depois disso, eu vou colocar o meu cursor. E vou marcar o meio dos dois lados. Agora, eu vou ajeitar bem aqui, posicionando direitinho. Meio com o meio e plástico cristal bem alinhado. E passar a costura. O outro lado também é a mesma coisa, só que do outro lado, eu vou colocar o puxador. E passar a costura. Agora, eu vou usar caixinhas de leite nessa necessaire de 5,5 cm. E vou marcar com a caneta. Os quatro lados. E vou marcar com a caneta. Em seguida, eu vou recortar. Agora, eu vou passar o viés na parte de baixo. E agora sim, eu vou fechar as caixinhas de leite. E agora sim, eu vou fechar as caixinhas de leite. Agora, na parte que vai abrir o cursor, eu coloco aquela alcinha que eu fiz no começo do vídeo. Vou alinhar bem no meio da peça. E passar a costura. Agora, eu vou passar o meu viés em toda a peça. Esse viés aqui é o viés industrial. Pra costuras retas, ele é o ideal. Além de ser mais barato, ele é mais fácil de colocar. Ele é somente pra costura reta, não faz curvas. Agora sim, eu vou desvirar. Prontinho, minha necessaire já está pronta. Olha que linda. Aqui são todas as medidas finais de cada uma das necessaires. Com a mudança da caixinha de leite. E é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, dê seu like. Não deixe de se inscrever. E ativar o sininho pra que vocês possam ver os próximos vídeos. E me siga nas redes sociais. Sandrinha Ateliê no Facebook e Sandrinha Aponta Ateliê no Instagram. Até mais!